Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária, o Ramírios, Cabo Ramírios e o Antônio Júnior, estão fazendo nesse momento abordagem. Eles tiveram informação que deveriam estar armados ou com droga, mas até o presente momento não, só uma abordagem que eles estão fazendo, que é rotineira, até porque solicitaram a presença da polícia militar aqui neste local, por terem vários jovens aí, estavam tomando umas, e podem até perceber que eles estão ali com um blackstone, acho que é um blackstone aqui, uma garrafa de black, aqui ó, tomando aqui o glow ou de black, estão tomando aqui e imediatamente chamaram, pediram que o policiamento viesse. Deixa eu pegar aqui o cabo, cabo, a presença da polícia é constante, a população pedindo para que vocês viessem, viessem, porque estavam tendo uns jovens tomando uma bebida, imediatamente vocês chegaram para fazer essa abordagem. Polícia militar sempre tendo presente com a população. A comunidade solicita e nós, com o patrulhamento ostensivo, através da 24ª CICOM, nós fazemos as abordagens de rotina, né? E está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, também está previsto na Lei Orgânica do Município de Manaus e também na Constituição Estadual. E a gente recebeu informações e várias denúncias que aqui na Rua Quintino Bocaiúva, sempre há pessoas que vêm vender o entorpecente, inclusive pede pelo WhatsApp, e tem muitos venezuelanos, né? Aqui, nesse momento, eles estavam consumindo bebida alcoólica, se tiver algum menor vai ser averiguado, se for menor vai ser chamando a presença dos pais e levado para a delegacia do menor, porque bebida alcoólica pela nossa legislação só para maiores de 18 anos. E se tiver alguém consumindo entorpecente e a gente poder constatar, esse vai ser encaminhado ao primeiro DIP, onde o delegado vai, ou o chefe de investigação que estiver lá no momento, vai proceder com os procedimentos cabíveis. Além disso, podemos ver que tem bebida e eles são também feitos uma triagem, se o caso tem passagem, passou pela polícia. Sim, sim, sim. O cabo que tira serviço comigo, ele consulta através do Sinesp e vê o nome do pai e da mãe e verifica se há passagem junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e da Justiça de modo geral em todo o Brasil. Nesse momento nós podemos perceber que o cabo Ramiro liberou todos, porque realmente ele fez a contratação e viu que eles não têm passagem, não tinham droga, nesse caso aí é só mandar ir para casa. Estão indo embora lá, mostra aí, Adriano, já estão indo embora, porque ali também o pessoal está indo ali, já estão indo, inclusive a irmã Dilma veio buscar o menor, veio buscar, levá-lo, já estava aqui também. Deixa eu pegar aqui o cabo Ramiro, que é da 24ª Companhia Interativa Comunitária. O senhor averigou aí, não tinha passagem, não tinha droga, não tinha arma, só é bebida alcoólica mesmo. É, aqui é uma área de tráfico, a gente já prendeu muita gente aqui. É uma área que hoje está dominada aqui pelos venezuelanos, então está difícil aqui. Mas a gente vem aqui, a gente perturba, a 24ª perturba mesmo. Sempre são o pessoal que estão hospedados, o pessoal do hotel que chamam para que vocês passem constante aqui. Isso, os brasileiros, né? Tem muito brasileiro aqui ainda, e aí esses hotéis aqui viraram hotel, esses prédios aqui que foram invadidos, então tem muito venezuelano aí. E aí o tráfico imperou aqui agora, a droga, a arma, mas a gente perturba que eles aqui, todo o serviço, a gente vem aqui, a 24ª sempre está atuando aqui. Começa sempre pela Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiuva, Marcilio Dias, sempre o centro da cidade, tendo aí a presença da Polícia Militar. Sim, né? Aqui como o centro, não tem só o centro comercial, né? Também tem moradia. Então a gente faz essa proteção aí, na madrugada, hoje e agora, né? A gente torna aí de 2, 3 horas da manhã, e a gente está aqui para manter a ordem aqui. Fazer sempre o servir e proteger e garantir o ir e vir do cidadão. Positivo. Servir e proteger, que é o lema da Polícia Militar, o direito de ir e vir e garantir a paz e o sossego, né? Obrigado, Cabo Ramiro. Aí está a Polícia Militar, ó, já ficou limpo aqui, ó. Não tem nenhum. Foram embora. Se você, no seu bairro ou na sua casa, próximo, você tiver suspeito, ligue para 190-181 e faça com que a Polícia chegue até você. Mas se você ligar, eles manterão o seu nome em sigilo total. Nós começamos na Jaquinambuco, viemos para Marcilio Dias, depois viemos para a Quintino Bocaiuva, que aqui é uma das principais, onde eles estavam bebendo esses jovens. E depois foram encaminhados para casa, não tinha droga, não tinha arma, não tinha nada que pudesse levar até o primeiro distrito entregado de polícia. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar veio, garantiu a ordem e a segurança nesse local.